Bom dia, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui no Rio Vermelho. Hoje, 2 de fevereiro de 2024, mais um ano da festa de Emanjá. E como sempre, o canal Revista Digital não poderia faltar a essa festa para registrar esses momentos. Turistas e baianos se reúnem para homenagear a Rainha das Águas, trazendo diversos tipos de presentes. E é uma festa muito bonita. Acompanhe tudo pela produtora do canal Revista Digital. É só os seguidores. Aguentar ver o som, já caiu aqui no samba. Música Não está presente, mas está na memória. E aqui nós estamos reunidos com amigos que fazem caminhada. Nós fazemos a peregrinação. Uma delas é Santiago de Compostela. Nós fazemos parte desse grupo. E estamos comemorando. E ficamos alegres em ver vocês também comemorando. E aqui nós estamos num bar gostoso. Estou em casa. Encontramos aqui os repórteres fazendo essa reportagem maravilhosa. E deram um show de dança, hein? Adoramos vocês. O fotógrafo e a repórter dançando. Nota mil. Estou falando aqui direto do canal Revista Digital. Maravilhoso vocês, hein? Presença dez. Um beijo. Música